Na noite desta quarta-feira, dia 21, por volta das 23 horas e 30 minutos, a Polícia Militar foi informada, V190, de uma colisão entre veículos na CE-060, nas proximidades de um motel, na região da Vajota, em Iguatú. Os veículos envolvidos no incidente foram a Ford Ranger de placa HWI 7095, tendo como condutor um senhor de 52 anos. No mesmo veículo, também estava um homem de 28 anos. Já o outro veículo envolvido era um Chevrolet S10, cor branca de placa OEW 1723, que conduzia uma família para a cidade de Juazeiro do Norte. Outros veículos seguiam juntos e estavam de passagem por Iguatú. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do veículo Ford Ranger estava tentando entrar no motel quando atravessou a via, ocasionando a colisão. Com o impacto, seis pessoas ficaram feridas. Os dois que estavam na Ford Ranger e quatro que estavam no segundo veículo. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e uma equipe do SAMU. Os envolvidos foram socorridos para o Hospital Regional de Iguatú. O primeiro sargento, Aurélio, da Polícia Rodoviária Estadual, falou para a reportagem da TV Centro-Sul. A gente se encontrava no posto, como solicitado por esse proprietário da CS10, que nos informou que o proprietário da Rande, que está logo à frente, ia entrando nesse motel, na contramão, e ocorreu a colisão. Entrou na frente do veículo dele, entendeu? E ocorreu a colisão e ele foi lesionado, com uma forte pontada na cabeça. Quando o senhor fala que foi lesionado, foi o da Rande. O da Rande, que ia entrando no motel. Isso. E ocorreu a colisão, a viatura do Bombeiros, o coronel do Bombeiros, conduziu ele para o hospital para ser dedicado no regional, entendeu? E a gente vai fazer o procedimento ali, então, ele recusou, né? Possivelmente tinha bebido e se recusou. O senhor pediu para que ele pudesse fazer o teste da colonia e ele se recusou? Porém, não quis fazer o teste, né? Conforme eu fiz. Sargento? Aí vai ser feito as notificações, vai ser recusido o veículo dele, porque estava até desde 2011, o licenciamento, entendeu? E vai ser orientado o rapaz da S10 a ir pegar o boletim lá na PRE, ou então ele achar melhor, poder ir na delegacia e prestar o peor. Sargento, a gente percebe que o impacto aqui foi muito grande e um milagre aqui aconteceu, né? Porque pelo estrago que foi feito aqui, pode se esperar uma pessoa foi conduzida para o hospital e as famílias aqui, graças a Deus, saíram iglesas, né? Com certeza, graças a Deus, né? Só dois materiais, né? Só dois materiais, graças a Deus. O que serve de lição no acidente como esse, Sargento? O Sargento Aurélio, ele que pertence à PRE. Qual a lição que fica para quem está em casa vendo essa reportagem? Eu acredito que, acima de tudo, é evitar dirigir, né? Após ter ingerido bebida à porta. Eu acho que o primordial foi o que causou isso aí, né? O cara veio embriagado na contramão para entrar aqui no motel e ocorrer essa colisão, né? Entendeu? Obrigado, Sargento, a atenção. Entendeu? O comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Nijair, que participou da ação de socorro às vítimas, também falou para a nossa reportagem. Alex, nós tínhamos acabado de receber uma solicitação de uma tentativa de suicídio no Alencar, na saída Paricó. Quando nós entramos na viatura, eu estava em comunicação com o solistante, ele me repassou que a situação lá estava sendo contornada e entrou essa ocorrência na saída da cidade, em direção ao motel Regis. De início, eram quatro vítimas, mas chegando ao local, nós percebemos que eram seis vítimas, quatro vítimas num veículo, mais duas vítimas num segundo veículo. Todas estavam conscientes e orientadas. Nós trouxemos no nosso resgate as três primeiras vítimas, o SAMU trouxe mais duas, e a sexta vítima, em razão do estado dele, está consciente, nós fizemos uma avaliação no local, nós trouxemos no salvamento. Estão todos aqui no regional. As maiores queixas são dores na região de tórax e abdômen. Alguns já foram submetidos à avaliação médica, alguns já estão sendo reavaliados, e nós acreditamos que esse estado não mude no decorrer da noite. Então, todos estão conscientes e orientados e já estão recebendo os devidos cuidados aqui da equipe médica do regional. Coronel, o que chama a atenção dessas vítimas foi uma criança, um adolescente e um idoso, da família que estava de passagem aqui por Iguatú. Exatamente. Felizmente, todos estavam com síntese de segurança. Dá até para perceber a marca do síntese de segurança nas lesões na região tórax e abdômen, mas felizmente, repito, todos estavam conscientes e orientados. Tem uma que está passando por oscilações de temperatura, com sudorese, com uma suspeição de fratura de costela, mas a criança do sexo feminino, ela já foi submetida a uma avaliação e não foi detectada a suspeição de fratura de costela. Os médicos ainda estão avaliando, são seis vítimas, dois médicos estão fazendo as avaliações e todos os procedimentos estão sendo tomados aqui dentro do hospital regional. Só para finalizar, muito obrigado aqui pela atenção, Coronel, também o sargento de Ludivã. Uma situação como aquela que aconteceu, a gente percebe que um milagre ajudou ali, não tivemos uma tragédia naquela situação que aconteceu, né? Sim, pela situação, posição dos veículos, os danos materiais, a repercussão poderia ter sido muito mais grave. Felizmente, a família estava toda ela com síndrome de segurança e nós não tivemos óbito. Um acidente grave, mas felizmente, isso aí vítimas fatais.